Vou voltar aqui ao problema do avião. Olha, o avião, 4 horas e 30 minutos era a autonomia dele. 4 horas e 15. Vamos ver aqui o especialista, Ivan Santana, piloto e escritor. ...que vai demorar 4 horas e 15, ele só tem 15 minutos de folga. Isso é muito apertado, você vê qualquer problema, qualquer incidente no meio do caminho, ele não vai conseguir chegar a tempo das 4 horas e meia. Informações divulgadas nas agências, uma entrevista com integrantes da empresa, Laminha, informaram que o correto seria ter feito uma escala em Cobija, no norte da Bolívia, ou então aqui em Bogotá, para garantir essa viagem completa. Isso não foi feito. É provável que ele tenha colocado no plano de voo uma escala em Cobija, para que o plano de voo fosse viável. E é possível também, que ao passar por Cobija, ele tenha chegado à conclusão de que daria para chegar em Medellín e continuar a viagem. Nesse caso, teria sido um erro não parar. Claro, se ele tivesse parado em Cobija, não teria de acidente, mas não estaríamos conversando sobre isso aqui. Agora, a viagem continuou e apareceram surpresas no caminho. Certo, foram aparecendo problemas. Problemas. E agravaram a situação. A gente vê aqui no mapa que, chegando o avião da Laminha, perto de Medellín, outros três aviões também estavam se aproximando. Dois que passavam aqui, que vinham de Bogotá, e o terceiro que não tinha destino de Medellín, mas que tinha um problema, o suposto vazamento de combustível, que pediu prioridade para pousar. Problema sério para o piloto da Laminha. Ele deveria, nesse momento aqui, quando tem dois outros aviões chegando, e mais um outro chegando em emergência, ele deveria ter insistido em ser o primeiro, dando emergência de combustível, para que fosse autorizado a ser o primeiro, ou pelo menos o segundo, na frente do latanho do avião. Então, vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. Vamos ouvir, na verdade. Porque, nesse momento, o comandante do avião da Laminha conversa com a torre de controle em Medellín. Vamos ouvir o que ele diz. Olha, e a aproximação solicitamos prioridade para a aproximação? Então, você solicita prioridade para a pousa igualmente por problema de combustível? Afirmativo. Ok, então lhe darei a orientação para proceder a localizar e efetuar a aproximação em sete minutos. Ivan, o piloto relatou o problema de combustível, a torre deu para ele sete minutos. Ele foi capaz de relatar o problema exato que ele tinha? Não, tanto que ela está calma. Ela está dizendo que aproximadamente sete minutos ele vai fazer a aproximação. Então, se ele tivesse sido mais incisivo, eu preciso chegar logo, ela não teria respondido por tanta tranquilidade. Agora, a gente teve acesso à carta de pouso desse avião. A gente vê à nossa direita. Ela tem... Ali você pode ver uma espécie de círculo. Uma carta de pouso. Que coincide com o movimento feito, de fato, pelo avião, de acordo com o site Flight Radar 24, que acompanha os voos através do sinal do GPS. Esse é o movimento que o avião da Lamia fez ao se aproximar de Medellín. Essa carta, ela deve ser obedecida à risca? Ela deve ser obedecida porque essa carta é feita em função das montanhas que existem ao lado do aeroporto, ou de edifícios, ou de acidentes geográficos. Cada aeroporto tem a sua carta. Então, em Medellín, tem que fazer essa curva, essa órbita, antes de ir para o toque na pista de pouso. Quanto tempo leva uma volta dela? De quatro a cinco minutos. É muito tempo, né? É muito tempo. Um avião que só tinha 15 minutos de sobra desde lá, quando saiu de Santa Cruz, ela saiu. Agora, vamos olhar uma imagem de três dimensões que mostra aqui, Ivan, como o avião da Lamia, com pouco combustível, numa situação muito tensa, fica dando voltas em espiral, cada volta de quatro minutos. Ele volta a conversar com a torre de controle. Vamos ouvir. Olha, atenção, abaixo, você está aproximando e também está revisando a pista. Quanto tempo permanecei em aproximação? A torre falando com ele. Tenho emergência de combustível, senhorita. Por isso, eu peço de uma vez um trajeto final. Ivan, uma emergência de combustível. O piloto disse que precisa do trajeto final. O que ele quer dizer, exatamente? Ele quer dizer que ele está desesperado. Ele precisa ser liberado imediatamente para a cabeceira da pista para pousar, senão ele vai cair antes da cabeceira da pista. Quais são os sinais, nesse momento? O avião começa a falhar? Os instrumentos de gasolina já estão marcando zero. Os motores começam a apagar. Eles apagam um a um. Se chama-se flame-out em aviação. Ele está perdendo o combustível. Ele tem que ir para a pista de qualquer maneira, planando. Agora, parece que, nesse momento, a torre de controle entende a dimensão do problema. Vamos ouvir mais uma conversa entre o piloto e a torre. Capitão, você tem dois, um, zero. Preciso que baixe o nível. Teria que virar à direita para iniciar a sua descida. Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida, precisamos do localizador. Avião em falha total. Elétrica total, sem combustível. Pista livre, operável, chuva no solo, bombeiros alertados. Finalmente, nesse momento, quando ele fala negativo, ela percebe que aqueles procedimentos que ela estava fazendo eram procedimentos que não iam orientar em nada. O avião não ia ter tempo. Quando ele fala negativo, a primeira vez que ele surgiu, desde que começou o problema. Aí ela fala que vai liberar a pista dos bombeiros que estavam limpando a pista de combustível do outro avião, saindo da pista e já dá uma direção para ele para ir direto para a pista. Agora, vamos ouvir, então, mais um áudio que mostra esse momento dramático do voo. Você está a 0,1 milha de lá do Rio Negro. Não tenho a altitude. Essa é a torre falando. 9 milpé, senhorita. Orientações, precisamos das orientações. Precisamos das orientações. Você está a 8,2 milhas da pista. Que altitude tem agora? Jesus. Nesse áudio, nessa conversa, a gente vê que ele pede ajuda. A torre quer saber a localização exata do avião. Ele não consegue comunicar. Ele está pilotando, está planando, será? Nesse momento, ele já está desesperado. Ela ainda está assustada, mas não totalmente desesperada. Ele está desesperado tanto que ele responde Jesus. Quer dizer, quando ele fala Jesus, é porque ele já viu que o avião vai bater. Numa entrevista na Colômbia, a comissária de bordo, a aeromoça Ximena Soares, disse que cerca de um minuto antes do impacto da batida, todas as luzes do avião se apagaram. Falha elétrica é isso? O que significa exatamente uma falha elétrica? Quando a luz se apagava, isso quer dizer que o avião perdeu a energia. Perdeu a energia porque ele não tem mais motor. Sem motor, não tem eletricidade. Sem eletricidade, ele apaga a luz. Nesse momento, o avião já está com os quatro motores apagados. E o impacto, de acordo com imagens que recebemos, vejam imagens feitas provavelmente de um helicóptero, mostram que o avião bateu. Primeiro, aqui, nesse ponto, num morro, uma parte, uma asa, uma parte do avião ficou nesse lugar. O resto do avião parece que seguiu um movimento ladeira abaixo, atravessando, batendo em árvores. E os destroços ficaram todos depositados de forma muito próxima. O que mostra essa imagem? Olha, a batida da asa é benéfica para a queda, porque diminui muito a velocidade da queda. Essas árvores também ajudam a frear a queda. O problema é que o avião se espatifou todo. Se ele não tivesse se espatifado, se ele tivesse cortado as árvores e chegado mais ou menos inteiro, teria sobrevivido mais gente. Mas essa descida em tobogã que ele fez minimizou a queda, tanto que os corpos não foram muito deteriorados, estavam quase inteiros e houve sobreviventes. E, justamente, como é que foi possível que houvesse sobreviventes nesse acidente? Justamente porque a asa bateu, o avião vem batendo nas águas, foi diminuindo a velocidade, quebrando a inércia. Como um carro de forma um, quando vai batendo em barreiras, assim, e vai parando. Então, vamos agora falar ao vivo com a nossa enviada especial, Lívia Trucks. Ela está em La Serra, na Colômbia. Jornal Nacional, ao vivo, para você. Sobre as investigações do caso. La Serra, na Colômbia. Ao vivo, agora, na Serra. Oi, boa noite, Juliana. Olha, a todo momento surgem novos sinais de que realmente faltou combustível e que essa pode ter sido a causa do acidente. Em uma entrevista, por exemplo, ao site de notícias El Beber, da Bolívia, o filho do copiloto, Ovar Goitia, afirmou que a empresa Lamia sabia que o avião, com a delegação da Chapecoense, pousaria no aeroporto de Medellín, já com o limite do combustível, com a quantidade exata de combustível. Ele disse também que, segundo o site, o avião não iria parar para reabastecer, porque o voo anterior, vindo da Bolívia, tinha atrasado muito. Ainda, segundo Bruno Goitia, não é procedimento normal encher o tanque até o topo. Mas o aeroporto de Cobídia, onde poderia ter sido feito o reabastecimento, não tem luzes à noite para recarga. Além disso, havia também uma pressa, porque os jogadores precisavam treinar. Ou seja, toda hora tem linha de investigação nova, justamente nesse jogo de palavras cruzadas, de quebra-cabeças. Juliana e Heraldo. É, uma coisa não é brinquedo não. Obrigado, Lívia. Então, está aí. Obrigado, Lívia. Está deixado o recado. Os seis sobreviventes, teve melhora daqueles que sobreviveram. Mas deu para você perceber que um avião que podia viajar, viajar 15, 3 mil quilômetros, já estava 2.985. O avião que podia viajar 4 horas e meia, já estava 4 horas e 15. Aí o cara foi negligente, a empresa foi negligente, em não reabastecer o avião, contando que está tudo certo. Chegou lá, tinha mais três aviões para pousar no aeroporto, e teve que dar voltas. Cada volta, como você viu na reportagem do Jornal Nacional, cada volta demorava 4 minutos. Ele tinha mais 15 minutos só, ou seja, não trabalhou com folga, não foi prudente. E aí também não é culpa só. A gente não pode só culpar a lamia, só culpar a crise, só culpar os pilotos e os copilotos. A gente tem que observar que jogadores também pressionavam, empresários, jornalistas, todo mundo pressiona para que o negócio, o negócio chegar rápido. Não, não tem que estar lá. A gente está cansado de ver isso. Quando você pega o seu carro, aí você está atrasado, você sai cortando sinal, você está fazendo um monte de imprudências. Também no avião, acontecem essas imprudências. Está certo? A TV do Povo, deixe aí o seu comentário, seu like, sua inscrição, youtube.com, barra TV do Povo. A gente se encontra aqui. Rá!